Alô, viva! E ele, 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 eu quero poder você morar Como a terra, que estão te expulsando no meu coração As suas consequências dessa coisa E ele, 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 agora é a alma de meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E a minha mãe será ela que vai enganar E ele, 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 agora é a alma de meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar A minha mãe será ela que vai enganar Você não vai mudar Ao vivo, Alexandre Velares meu patrão, tem uma tem uma noção que vem aí de uma vez, obrigado pela presença obrigado pela força e vamos pregar e vamos conversar é hora de abrir os dois nosso amor vem aí do diabo a baixo te deixar de abenço embora porque você não olha com seus olhos seu beijo não tem um pescoço sabor os seus carinhos não me faz dormir quem chega agora a gente faz amor